Num intervalo de duas semanas, somente nesse mês de maio, foram registados cinco óbitos de bebês recém-nascidos no Hospital Batista de Souza, na ilha de São Vicente. E para apurar as causas desses óbitos precoces, o Ministério da Saúde comunicou ter mandado instaurar um inquérito. O Ministério da Saúde, através de um comunicado, informa ter instaurado uma auditoria para apurar as causas dos óbitos de cinco bebês recém-nascidos no Serviço de Neonatologia do Hospital Batista de Souza, em São Vicente. De acordo com o comunicado, a investigação pretende apurar fatos como os cuidados médicos de enfermagem e de atendimento prestado às mães e aos bebês recém-nascidos, bem como as boas práticas de segurança e qualidade da prestação dos cuidados aos pacientes. Também pretende apurar as causas que estão na origem das mortes dos bebês, nesse que é o segundo maior hospital do país, e os procedimentos técnicos e administrativos adotados na emissão dos atestados de óbito e ainda na comunicação com os pais e familiares. Na sequência, a Ministra da Saúde, que falava à imprensa, adiantou que já foi criar uma equipa que terá a responsabilidade de fazer o inquérito. O governo, ao tomar conhecimento das notícias, mandou criar imediatamente uma equipa para fazer a averiguação, para fazer o inquérito, e estaremos a pronunciar assim que tivermos o resultado dos trabalhos. De acordo com as certidões disponibilizadas pelas mães, à imprensa, dos cinco óbitos, três foram devido à pneumonia e dois por hemorragia. Segundo o reportário por uma das mães, seu filho nasceu no dia 26 de abril com quase oito meses, tendo sido colocado na incubadora para ganhar peso, porém, logo de seguida, começou a apresentar algumas complicações, designadamente perda de sangue, e acabou por falecer no dia 9 de maio. Uma outra mãe alega que seu filho nasceu com mais de oito meses, ou seja, 35 semanas e seis dias, com quase 2,310 kg e 44 cm, e morreu no dia 8 de maio. De acordo com a mesma, a criança foi colocada na incubadora porque nasceu com dificuldades para respirar e esteve oito dias ali. Depois de permanecer quatro dias na incubadora, a mãe conta que o quadro clínico do filho começou a agravar-se, chegando mais tarde a falecer. Estas mães mostram-se dispostas a lutar para buscar explicações credíveis para a morte dos seus recém-nascidos. De acordo com o relatório de estatísticas vitais de 2021 do Instituto de Estatísticas, a taxa de mortalidade infantil, que contabiliza o número de óbitos de menores de um ano por cada mil nascidos vivos, foi de 10,5 em 2021, face aos 11,3 de 2020. De acordo com o tratamento,